Olá, meu nome é Sofia Andrade e hoje nós estamos aqui para recepcionar o nosso presidente na segunda vinda dele ao Estado de Contrônia depois da sua eleição. Para nós é uma honra recepcionar o presidente no Estado mais conservador do país. A gente que faz parte do ProArmas, a gente que faz parte dos movimentos de direita. Estamos muito felizes com a vinda dele aqui e eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz de ver toda a população recepcionando. E aqui em Rondônia, o que você acha que vai trazer de positivo para Rondônia, Sofia? A vinda do Bolsonaro aqui. Eu espero que junto com a bancada federal eles possam vir e tratar sobre questões importantes para nós como a saúde, como a transposição do pessoal do quadro, do quadro federal. São coisas aí que trariam muita relevância para o nosso Estado, desenvolvimento do agronegócio. Eu acho que há muitas coisas boas a serem tratadas com a vinda dele aqui. Maravilha, muito obrigado. E aí